Tá vendo essa palavra aqui, ó, nesse quadro verde lindo, maravilhoso, com esse amarelo de lado? Eu vou assuletrar. Vai o quê? Assuletrar. Hein? Assuletrar. Essa figura baixa vai ajudar você a identificar. E essa palavra é peapá, nenê, ralá. Casalor. 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 É bem, feliz, 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 feliz É difícil, Willian É mesmo, é muito difícil A pessoa dá aula, viu? 3 horas depois É a rata e a pada e o duro era Mel